Fala meu povo, a vida não é uma competição de quem chega primeiro, nem sempre quem é feliz é quem tem muito dinheiro, eu quero botar pressão tendo chofé de caminhão, tipo assim sei lá, ou também vai chegar lá, tirar a primeira carta, depois trocar, fazer um colariado do Rádio Amador, pode incentivar quem ainda não chegou, chofé de caminhão, confiou?